Rapaziada, assim, tem hora que eu tento, sabe? Pô, não, a Bruna faz isso aí sem pensar, não sei o que e tal. Mas, pô, toda hora é demais, hein, cara? Ela acaba de passar, acho que um lenço com desinfetante, cara. No olho, simplesmente isso. Bora ver. Claro que não, pô, no rosto, cê é louca? Passei no olho. Que isso? Mano, isso aí tem... Que isso, é desinfetante, Bruna? Morra aqui, vem morar o rosto, cê é louca? Peguei uma aguinha pra mim. Gente, tem gente pra tudo nessa vida. Eu achei que fosse o lenço, pô, eu me desenhei a Bruna. Lenço umedecido. Não é lenço umedecido isso? Não, pô, isso é desinfetante, pô. É, é. A câmera até cortou. Caraca, a Paula tava limpando ali agora mesmo e a Bruna tava vendo ela limpar tudo ali com aquele negócio, né? Aí ela, pô, nossa, a Paula tá limpando o negócio com lenço umedecido. Puta merda, hein? E fora o cheiro, né? O cheiro ali é forte daquele trem. E mesmo assim, Bruna fazendo brunice, né? A Bruna já fez várias coisas assim que a gente fica, meu Deus do céu, né? Como pegar a colher lá da pia suja de iogurte e simplesmente colocar na boca, né? Já aconteceu. Bom, a Estela tá falando ali, a Larissa só se defendeu, né? Quando, do lance dela com a Bruna hoje de manhã. E ela ainda fala, Gustavo fez com maldade, né? Pra você que não tá entendendo, no canal tem um vídeo aí que a galera tava pedindo a expulsão da Larissa e do Gustavo. Do Gustavo por assédio e da Larissa por agressão. Dá uma olhada lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.